Vamos cantar Rônia Monteiro para o Brasil, aqui no programa Edelso Moura. No início é só paixão, a gente entrega o coração. Joga sem medo de errar, faz certas coisas sem pensar. Anda perdida no meio da rua, com a cabeça no mundo da lua. Esquece até o melhor amigo e a vida passa sem sentido. E assim sou eu sem direção, trancada nessa solirão, sonhando um dia te encontrar. E lá vou eu no amanhecer, a tarde vem e falta você, a noite volto a chorar. Será que ainda me quer bem? Será que já me esqueceu? Será que já tem outro alguém? Será que esse alguém sou eu? Será que o tempo não marcou? A nossa história de amor Será que só eu te amei? E você nunca me amou? Oh, paixão! E assim sou eu sem direção, trancada nessa solirão, sonhando um dia em te encontrar. E lá vou eu no amanhecer, a tarde vem e volta a você, a noite volto a chorar. Será que ainda me quer bem? Será que ainda me quer bem? Será que já me esqueceu? Será que já tem outro alguém? Será que esse alguém sou eu? Será que o tempo não marcou? A nossa história de amor Será que só eu te amei? E você nunca me amou? Será, será, será que já tem outro alguém? Será, será, será que esse alguém sou eu? Aqui no nosso palco, Rônia Monteiro! Aos filhos? É, é! Finalmente!